Música Cruzar a Baía de Guanabara e encontrar no ateliê da União de Maricá o Tadeuzinho, presidente da escola, cearense e apaixonado por Maricá e pela escola de samba. Estamos preparando esse carnaval com muito entusiasmo, com muita garra e tenho certeza absoluta. A escola está cantando samba, é um samba fácil, é um samba leve. Se Deus quiser, nós vamos alcançar com muito trabalho e com muito dinamismo e com muita emoção e com muito amor à escola. Ano passado, a União de Maricá bateu na trave, quarto lugar na série prata, mas foi a escola mais premiada do carnaval da Intendente Magalhães. Teve problemas no último carro, nada que desanime a equipe. Minha alegria vai te revolucionar, chegou Maricá, chegou Maricá. O carnavalesco vai levar este ano para a avenida o enredo Eu Sigo Nordestino, uma homenagem ao povo do Nordeste brasileiro, sua cultura e seus grandes nomes. Eu digo sempre que enredar o Nordeste é exaltar o Brasil, é mostrar o quanto o Nordeste é importante num todo, para o Brasil todo. E mostrar tantas personalidades que fizeram e fazem parte da história do nosso Brasil com muita força, como Paulo Freire, Aranço Assuna, Margarida Alves, entre outras várias personalidades. Essa gente é a retarda do Brasil, é ciência que flora no repente, em cada palmo de chão da pátria, mãe gentil, vive no destino a bem. Chegando o destino, que é meu por oficial, mas que o rão é sonho, é sonho, e só o abismo, a forma de extensão, não é um chão, é um chão, é um chão. Chegando o destino, que é o mundo assim, e só o abismo, e só o abismo,